Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais vídeo do game A Lenda do Herói, jogo aí do PC, muito bacana, muito incrível, muito legal. Então galera, no nosso último vídeo nós fizemos aí o ato 1, enfrentamos as cobras, as serpentes, né? E eu cantei mal pra caramba, eu gostaria de me desculpar que eu cantei muito mal e o pessoal ficou triste, mas tudo bem, fazendo o que, né? É o que tem pra hoje e hoje eu vou deixar mais o jogo mesmo dar o som porque eu descobri que eu realmente canto muito desafinado, meu Deus, eu fui assistir o vídeo e eu sofri junto com vocês, tá bom? Tá gostando dessa série? Deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei para ajudar o canal e se você ainda não é inscrito, se inscreve ali embaixo e clica no sininho pra ativar as notificações, lembrando aí que os links pra você que quer comprar o jogo vão tá aí embaixo. Tá, nós podemos aqui nesta, nesta vila, tá? Nesta vila aqui porque a gente chama de vila, assim, onde tem umas pessoas assim. Me parece bem calma, é tão serena e tranquila, que revigora a alma. Oi, gordão, tudo bem? Eu usei a poção. Acho que tô precisando de gordinho, preciso malhar e perder uns quilinhos. Oi, criança, tudo bem? Papai mandou não falar com o estranho, só eu poder quando eu for do seu teu tamanho. Informação privilegiada, desculpa falar, mas ninguém te perguntou nada. Uou, quanto é que custa as coisas aí? Eu tenho 300 só, né? É, eu não tenho dinheiro aqui, essas coisas aqui não me valem a pena. Vamos sair aqui, eu não preciso de upgradezão, não. O que mais que nós temos aqui? Nós temos um espadachinho? Oi. Vem também usar uma espada, quer aprender uma nova técnica? 750 moedas, não tenho, cara. Quando eu tiver eu volto. E aqui? A ponte. A ponte quebrou, vai ficar por isso mesmo, não tem material. Estou só martelando a esmo. Por que que tu tá fazendo isso? Então não tem material, cara. E aqui eu não posso cair ainda, né? Provavelmente depois eu vou ter um poder pra poder ir pra baixo da água, né? Bom, se não tem nada aqui, eu vou sair. E nós vamos pro nosso próximo ato. Muito bom, cara. Muito bom. Tá? Vamos aqui para a floresta. Primeira fase da floresta. Welcome to the jungle. Cuidado com os cucumelos. Eles podem fazer seu número de mortes crescer. É verdade. Vamos ouvir o ritmo. E dessa vez eu vou deixar ele cantar mesmo. Floresta de bosque. Cara, é muito bom, velho. Que atira pedras pra todo lado. O Guito está cantando de novo. Desculpa! Toma, cobrinha. A abelha. Estou procurando os pontos onde está tudo oculto. Eu não estou achando, velho. Oiê. Ó, aqui. Ah, olha só. Desceu uma escaduzinha ali. Desceu uma cobrinha. Uma cordezinha. Ai, ai, ai. Ui. Pelé, eu não consegui dar um pulo bom. Por licença, macaquinho. Oh, que isso, cara? Aham, checkpoint. Tem muito ódio no Kokoro, velho. Que isso? Apologar o opositor. Ali tem um negócio. Pra não ralar o joelho. Calada. Bora, abelhinha. Abelhinha bandida. Ah, eu teria que subir aqui. Teria que descer ali, cara. Ai, não dá. E vai sair a abelha direto, né, cara? Uma colmeia. Pelo menos eu não tenho dano de queda, né? Graças a Deus. Ai. Que malvado. O cara conseguiu subir aqui. Eu não sei nem dar pra subir aqui. Ah. Aê. Meia vida. Com duas eu acho que eu preencho mais uma vidinha pra mim, né? Tá, ali em cima não vai dar. Ai. Bom, pelo menos eu já peguei vida. Foi muito útil isso. Valeu, abelha. O que tem aqui? Uma nota musical secreta. Eu já perdi uma nessa fase, pelo menos, né? Eu me pergunto quem será o terrível vilão para descobrir. Devocha-lo então. Sai, cobra. Ai, sai, cobra. Sai, exatamente. Quer pra subir aqui? Não, não tem mais nada. Eu vou ter que explorar muito depois, cara. Eu tô muito mal. Eu tenho medo de ficar comentando e acabar com a música, velho. Tá me dando agonia. Também não quero me lembrar se é abelha ou zangão. Um ferrão. Peraí, zangão não tem ferrão? Eu não sabia disso. Achei que abelhas tinham ferrão também. Então você nunca tem picada de abelha? Só picada de zangão? Não, picada de abelha e nunca de zangão? Ah, sei lá. Calma. Checkpoint. Ali se eu cair e morreu. É isso mesmo? Para. É, não é a terra dos macacos. É a terra das abelhas. O que que tem pra cá? Pelo menos eles me dão bastante vida. Ai. Que malvada. Malvado. Abelha horrível. Jogo ruim. Jogo ruim. Para, socorro. Tocou até canto, velho. Uma churrasqueira de controle remoto. Como é que apoia essa coisa agora, meu? Se chama o corpo de morreros? Exatamente. Vem, 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 vem. Olha. Orangotango. Coitado, o dia inteiro fazendo isso aí, velho. Sobe. E desvia dos caquinhos. Deixa eu pegar isso. Pronto. Não pode me bater, tá tudo certo. Eu tenho que começar a compor também com esse ritmo. É muito bom. Beleza. O que que tem aqui embaixo? Ahá. Achei mais uma. Eu devo ter perdido só uma nessa fase, então. É que eu teria que descer tudo, né? Na real, pra descobrir as coisas. Se bem que eles não iam colocar uma nota do ladinho da outra, assim, que eu já peguei, né? Ah, fofis é diferente. A fofis também é emocionante. Sofia chega pra quebrar. Ih, começou. É verdade. É verdade. O ambiente muda, parece um sinal. De que a subida chegou ao final. Exatamente. Certas coisas da vida são só alcançadas no momento certo. Volte mais tarde. What? Aí, agora até de noite. E eu tô forte. Fortnite. Selva de Pantanão. Entrei agora numa selva escura. Mas não tenho medo, vou seguir minha aventura. Pela floresta sigo e investigo. Se há algum inimigo que me oferece... Ai, não. Ah, cogumelo. E aí, cogumelos? Mas não é bem assim. Esses símios atiram pedras em mim. Um cogumelo e uma abelha devo enfrentar. A covardia que eles dois me deram em paz. Areia mordiça? Agora devo vencer toda a preguiça. Eu me mover, sair da areia movediça. Uma coisa assim. Ai, eu não lembro como é que eram os versos. Ao contrário do que dizem por aí, quanto mais eu me mexo, né? Mais perto fico de sair. Ué? Trancado aqui. Isso aí, galera. Tomem banho, lave a mão, hein? Calma, macaquinho. Aqui eu teria morrido direto se fosse a primeira vez. Mas tudo bem, eu consigo. Não tem que eu ter que encontrar um item pra passar pra essas grades. Eu tenho que ser criativo e encontrar um caminho alternativo. Gui, tá cantando de novo. Desculpa. Eu vejo placas no caminho. Eu penso que talvez eu não esteja sozinho. Uma placa aqui em cima. Olha a poção. Meu amor, essa é a última poção. Claro, eu vou beber, mas eu vivo com emoção. Vejam, só estou invisível. Eu achei que isso era impossível. Você que está vendo o vídeo aí, aproveita, cara. E diz aí pra mim nos comentários. O que você faria se você pudesse ficar invisível? Qual é a primeira coisa que você ia fazer? Pode falar qualquer coisa aí, mano. Bota aí. Ok, qualquer coisa não, né? Desde que respeite a lei, tá? Fale aí, o que você gostaria de fazer se pudesse ficar invisível? Ih, só pula aqui. Atravessa, tira a zaga. Eu fico invisível, hein? É intangível, né? Ah, que nojinho. Exatamente. Loucura, né? O cara escutando instrumentos em todo lugar que ele está pulando e vai cantando. Realmente é uma doença, né? Que eu teria com certeza essa doença. Acho que nesse mais pra cima tem alguma coisa. O tempo todo na lama Não vou ficar descontente Pois há uma vantagem presente Contra espinhas é o tratamento eficiente Será? Se jogar lama na cara ajuda nas espinhas? Oh, se na adolescência eu soubesse disso? Se bem que eu tô brincando, eu nunca fui de ter muita espinha, não. Graças a Deus. Vamos lá. O que tem aqui? Aê, metade meio poderzinho Meio poderzinho Agora eu estou já ficando mais fortinho Tenho que correr Para salvar a princesa Esta na vida é minha única certeza Desafinou total, Gui. Ser pessimista Mas estou preocupado Se chover Tudo fica enlameado Ah, o Dormioco de novo Oi Tudo bem? Tenho a impressão De que já te vi Como você fez Para chegar aqui Desculpe-me Mas não sei do que você está falando Nunca te vi na vida Você só pode estar delirando Você não me engane Inclusive a voz é igual Isso é estranho Você não é normal Você deve ter perdido um parafuso Saia já daqui Você está me deixando confuso Que da hora, cara Isso não tira para ver Se que eu joguei Ai, ai, ai Na moral, pera Pera, macaquinho Ai Caramba Peguei É o Pikachu Ahá Eu não sei Eu solto nenhuma picada de abelha Na vida, galera Eu estava saindo da prova de seleção Para a escola de ensino médio Que eu fui, né E ai eu tomei uma picada de abelha Eu pensei Será que eu devo realmente Me matricular nessa escola? E eu me matriculei E deu no que deu, né Olha pra mim Eu sou glambioso Eu sou idiota Também Hum Tá, ali eu não tenho nada Que eu possa usar Abaixa Para Não começou a se mover do nada Não começou a se mover do nada Tem uma correnteza, né Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ali se eu cair Eu vou morrer, né Tem uma plaquinha bem bonitinha Suba Peraí E pra cá Tem alguma coisa? Não Hum Lá Acho que não vai adiantar Só vamos Ah, agora eu vou sozinho Ai Tem que esperar vir ela Ah, escondido Ai, não posso atacar escondido Faz sentido Senão seria muito apelão Para, macaquinho Deixa eu ver se consigo pegar Ui Deu certinho Ah Agora dá pra subir Ah Ah, ali se eu quisesse ir pra lá, né Eu vou ter que pegar mais itens De outros lugares Acho que cada mundo vai ter um item especial, né Espera vir mais uma jangada O Marcos tinha me explicado Que na primeira vez que eles fizeram esse jogo Só tinha uma Tipo, não vinha outra Então você perdia Você ficava preso Tinha que reiniciar a fase, né Coisa simples Que eles foram melhorando Ui Olha Ele uma sonzinha Que bonitinho Que bonito, cara Ah, mais um checkpoint Meu Deus É grandinha essa fase, hein Que zesso Água bendita Cantam muito, né Exatamente Mas serei o pior pesadelo Que o inimigo já viu Só andei de jangada Por quase o trecho inteiro Se eu encontrar mais uma Já posso me considerar jangadeiro Exatamente Só jangada, né, cara Quase um jogo aquático Dá um medo Às vezes quando tem esse negócio Assim, as quedas, né Olha ali, ó Por exemplo, ali, ó Não tem placa nenhuma Mas Eu vou pular igual Totalmente complicated Que símbolo é esse? Parece uma meia lua Ah, que talvez se eu tivesse Isso aqui já Eu podia vir por cima, né Acho que vai acabar a fase Vai acabar Acabou Só uma nota, velho Pelo menos eu peguei os baús Pronto Vamos lá Agora é a terceira Terceira fase do mundo Que é a fase do chefe Prepara Macacrópole Ah, metrópole dos macacos Grande cidade deles Só do som Seguindo por essa direção Já parece que o sol Voltou a brilhar Não sei bem Se isso é bom ou não Mas sei que o importante É continuar Macacos não param de aparecer Acho que isso é quase Uma infestação Pedra aqui, pedra ali Pedra acolá Já posso fazer uma coleção E espero de quem poderão ser Essas casas que estão Em todo lugar Essas portas maiores Do que o normal É melhor em nenhum O meu entrar Será que na minha aventura Chegarei triunfante Até o fim Só de pensar Eu tenho tontura Ai meu Deus Ah, mas deu pra vencer Tá tranquilo Quando eu olhei Eu achei que não dava Pra matar não A floresta me faz Acreditar Que a natureza Tem algo de muito ruim Contra mim Pois já me atacou Mais do que ninguém Sempre que encontro Não dá nem pra tentar Resolvendo o papo Pois do nada Ele me maltrata Melhante Inversão Primata Aparentemente Por aqui E não esses gorilas De mau humor Mas não importa Quem venha me enfrentar Pois derrota o inimigo Cara, muito bom Humiliante Em forma de primata Ahá Olha só Beleza Vida Sim Cinco vidinhas agora Beleza É, não vão salvar Fica tranquilo Cara Eu tô fazendo Turismo Pelas fases Essa aqui É a cidade do macaco Tá ok E aqui dá pra Dá pra conversar com ele E aí Macacão Beleza Que droga Mentira Jogo bom Dá pra subir aqui Na bananinha Não Mas aqui dá Que que vocês Então Ai Pra lá Pula Zaga Eu queria achar Uma notinha musical Uma notinha musical Eu sei que com 10 Eu libero O primeiro chefe Extra das fases Isso aí Que eu quero Eu não sei cantar Eu não tenho ritmo Toma Caraca Eu fico sem ar Só de pensar Os caras cantando Tudo isso Meu Deus Parece o Eminem Eu posso esquecer Que esse mal aprisionou E que sou o único Que o pode deter Sinto que o desafio Está bem mais próximo Do que E cruzar esta Viu floresta Fez nascer Mais força Em mim Ficou Minha cabeça Serguida Pois a vida Já escolheu E não me importa O que acontece Receba bicho Só vai Ai Consegui achar a segunda Meu Deus Só vai Sobe que é nóis Não dá O que é que tem Aqui embaixo Ah Eu achei que eu ia Encontrar a última Nota musical Velho Ah meu Cheio de vomito Meu E agora Morri Agora vem o chefe Né Isso Só é uma fase Com o chefe Tá bom Só vem Antonio Nunes Duas notas De três Tá bom Tô melhorando Tô melhorando O pessoal deve estar Assistindo e vendo Guido deixou um monte De coisa pra trás Olha esse burro Alguns fungos crescem Mais do que deviam Encontre o portal Que? Eita Oi Só vem Ai Tá Pera aí Ele tem que ter um ponto Fraco Tá Que isso Não Não é assim Que é um coqueiro Como é que ele Taca coco Ahá Coco Ai Coco Coco Ai Que que é Ai Consegui? Era isso Então era mesmo Um macacão Sem vergonha Não Para com isso Pera velho Bota isso na tua cabeça Tu é só um contínuo Mas Mas tu não passa De um contínuo Contínuo Ui Ui Vem então Ai meu Deus Vai pular ali Macacada Para Quer parar com isso Errou Bananeiro Tá vendo banana Ih Trocou de cor Ferrou Porque agora Ele trocou de cor E se ele trocar Ele fica mais forte E eu sei Que não é de amor Ui É Eu acho que você É meio ruim Ai cara É mas se você vai pular Em cima de mim Isso vai ser ruim né Vai ser horrível Ah Panqueca Ai 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 Ui Quase me pegou Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Defesa Falta um hit só mano Eita Dragon Ball Caraca É o Osaru Essa referência é deles Cara Os macacos gigantes Dragon Ball Z Os Osarus Muito bom mano Agora que eu me toquei Disso Não Errou Tchau Haha Uhul Gios vai comer o seu Imposto de renda Tchuuu Hisatsu Mizubushi Meu Deus Ah vi caindo Pai vi o queimando Pai vi o queimando Pai vi o queimando Uh Nossa velho Não posso falar muito Acho que tem alguém Ouvindo Não Ouvindo 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 Um passo Queria mostrar Para vocês É isso Só mais um vídeo Do game A lenda do herói Do PC Um grande abraço A todos Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais E fui